Um caso que aconteceu na cidade de Patu, um sargento da polícia militar estava bebendo em um bar e pediu a saideira ao dono do bar. Saideira é a última dose na rodada de bebidas e o dono do bar se recusou a fornecer a bebida. O sargento revoltou-se, sacou a arma e começou a atirar contra o dono do bar. Ele morreu na hora e os disparos também atingiram uma jovem que estava no local. A nossa equipe está aqui no 2º Batalhão de Polícia Militar, onde nós vamos falar com o Coronel Costa, que é o comandante do policiamento da região. Ele vai conversar com a nossa equipe sobre um caso que aconteceu na cidade de Patu, onde o sargento Francisco Batista Pereira, que é lotado na 3ª Companhia Independente de Patu, acabou se envolvendo em um crime de homicídio. Segundo testemunhas que estavam em um bar, o dono do estabelecimento, identificado como Rivonaldo Felipe de Queiroz, conhecido como Preto, lá em Patu, havia se recusado de colocar uma última dose para o sargento, que, revoltado com essa situação, acabou sacando sua arma e efetuou vários disparos em direção ao dono do bar, que morreu na hora. Uma outra pessoa, identificada como Ana Beatriz Ferreira Rebouças, acabou sendo atingida com os disparos e precisou ser socorrida ao Hospital de Pau dos Ferros. Após o crime, o sargento Batista seguiu em fuga e não foi localizado pela polícia. Segundo conversamos com o Coronel Costa, o comando da Polícia Militar aguarda a presença dele diante do batalhão para esclarecimento sobre esse caso. E uma sindicância será instaurada, além de um inquérito civil que ele vai ter que responder, onde o processo será instaurado pelo Ministério Público. Infelizmente, houve um crime de homicídio e uma outra pessoa baleada na cidade de Patu, realmente é um caso muito grave. Por quê? Porque o homicídio, por qualquer motivação, ele já é grave, trágico. O maior bem que uma pessoa pode ter é a vida. Se você perdeu a vida, então fica sem sentido. Então, nós tivemos a informação que o sargento foi ao bar e pediu que o cidadão proprietário do bar fornecesse bebida e, diante da recusa, essas são as informações preliminares, ele chegou a atirar no cidadão que veio a óbito no local e ainda balear uma segunda pessoa que estava um pouquinho distante, mas foi baleada no rosto e foi conduzida para o hospital. Então, quando a Polícia Militar tomou conhecimento desse fato, imediatamente entrou em diligência, o sargento já não estava mais no local. Depois, tomaram conhecimento que ele tinha ido na zona rural, na casa de um parente, mas, assim que a polícia chegou lá, foi informado que ele tinha se embrenhado no mato. Então, passamos ontem o dia nas diligências, na tentativa de prender o sargento em flagrante para que fosse feito o flagrante em delito. Até o momento não foi possível, mas a polícia ainda continua aguardando especialmente a apresentação dele, até porque ele é um policial militar. Caso ele não se apresente em até oito dias, ele já comete outro crime, que é o crime de deserção. Então, o policial militar tem essa característica, porque se ele fica ausente do serviço por mais de oito dias, ele também comete um outro crime, que é o crime de deserção. Então, esperamos que ele se apresente o mais rápido possível para que seja esclarecido tudo o que houve lá no bar e a gente possa, assim, de maneira cristalina, que a população entenda, faça todos os procedimentos e encaminhe a justiça para que a justiça possa julgá-lo. O sargento Francisco Batista tem quase 30 anos de atuação na corporação da polícia militar. A polícia militar recebe essa informação com uma surpresa. Como era a conduta desse militar no quartel, diante dos seus superiores, diante dos seus colegas? Olha, um policial, a princípio, não tinha chegado ainda denúncias, assim, pelo menos aqui para o comandante CPR1. A gente não tinha recebido denúncias do sargento. As classes, existe gente que faz sempre, procura fazer o melhor, mas também tem aquelas que a conduta, em algum dia, ela é abalada, né? Infelizmente, um caso pontual como esse acontece, que será apurado para ver o que realmente aconteceu e as pessoas que estiverem em culpas vão ser responsabilizadas na gravidade do fato que aconteceu lá.